Hoje eu nasci como um Saiyajin super poderoso no Minecraft e vou treinar para se tornar o mais forte de todos e se transformar no Super Saiyajin! Enfim, já vai comentando o Saiyajin para ganhar um coraçãozinho e também já vai deixando o seu Kamehameha no gostei! Ah! Meu Deus! Correio! Correio! Que correio é esse? Ai, caraca! Chegou meu ovo da Amazon! Era só para falar... Eita, eita, eita! Chegou meu neto! Abre, abre! Caraca! Aonde que eu estou, meu Deus do céu? Eu só me informaram... Seja bem-vindo! Me informaram que era para falar correio só quando eu caísse! Seja bem-vindo aonde? Quem é você? Quem sou eu? Eu sou o seu avô! É, o seu... Que isso? Opa, foi mal! Rapaz do céu, você pareceu forte, hein, vô! Que isso? Você é meu avô? Claro que sei! Na verdade... Ah, na verdade a gente é parente? Eu não sabia disso aqui, não! Eu nasci de um ovo lá do céu, na verdade? É porque a gente encomenda do senhor Caio! Ah, saquei! Encomenda do senhor Caio! Saquei! Ah, por isso que eu caí do céu! Né, Caio do céu! Ah, faz sentido! Eu acho que... Tomara que seja bom em luta! Ok? É, como assim... Bom em luta? De que jeito você está falando? Eu sou o seu avô! E o seu nome é Goku, em homenagem ao meu tataravô! Tataravô Goku? Tipo assim, Goku... Que cara que é esse aí? Como assim? Que cara que é esse aí? Vem comigo! Pera aí, eu tenho um rabo! Que isso? Tá maluco! Normal ali, ó! Normal? É, o senhor também tem um rabo! Normal! O senhor também tem um rabo! Ah, olha, eu acho saia jeans meio feio! Saia jeans aí! Eu não gosto de saia jeans não! Eu não sou no títico! Não, não é saia jeans! É saia jeans! Saia jeans! Ah! Tá legal então! É saia jeans! Eu não gosto não! Enfim! Esse daqui... É o seu... Tataratarataratataravô! Ele é igualzinho a mim! Que isso? É! É, você... Olha isso! Os olhos... Os olhos é... Os olhos é olho! É, os olhos é olho! Entendi, faz sentido Nossa, que comparação boa Faltou o bastão Que legal, é verdade, só faltou o bastão Olha, que legal, sou bem parecido com ele Tá legal Tá, e o que que os Sayajins Sayajins aí faz Sayajusta faz aí, como é que é? Nós somos uma raça de Nidra que somos os maiores guerreiros do universo Nós temos potencial para evoluir qualquer coisa e qualquer poder Ah, entendi Você não tá parecendo tão forte não, hein Você fala que é o mais forte do universo Ah, não? É, deixa eu ver o seu poder Deixa eu ver se você tem algum poder forte aí, vamos ver Caraca E não se esqueça, claro Aqui, ó O senhor, isso O que? Poder? É uma rajada de Ki, normal Rajada de Ki? Caraca Nossa Legal, né? Muito legal Meu Deus do céu, você é muito poderoso Gostinho Claro que sim Tá legal Vovô, eu quero muito aprender aqui a ter esses poderes aí que o senhor tem também Pode me mostrar? Claro, claro que sim Olha Mas primeiro, né? Hã? Seja bem-vindo a sua nova casa É verdade, eu tenho uma casa Olha só, acabei de nascer, eu tenho uma casa Logo, logo você vai conhecer seus pais É que eles não estão aqui Ah, meus pais não estão aqui, entendi Calma aí, eles moram aqui também? Não Ah, tá, porque essa é meio complicado Porque É Já é muito pequeno já aqui, né? Digamos assim É, é, claro Claro Ah, que legal, tem lugar pra sentar aqui Uh, que bacana E também tem aqui, ó Uh, que é muito legal a casa Gostei aqui, vô É, é incrível, não é mesmo? Olha, garoto Vamos, comersário Comersário o quê? Ah, o quê? Você Você já tem os seus poderes aí? Não Não, eu tenho umas coisas aqui Eu não sei, o quê que é isso? Ah, você já tem uma das rajadas de quê? O quê que é isso? Como é que faz isso? Calma aí, é só É só fazer Toma! Caraca! Toma! Toma, 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 toma Uh, toma Uou, toma Não, não, não Não, não, não Para com isso Desculpa, eu tava só testando aqui Deixa eu ver aqui Toma, 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 toma Você pode parar com isso? Desculpa, perdeu, perdeu Eu não sabia, não Se não, aqui, ó Se não, ó Se não o quê? Não entendi Se não o quê? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Isso, vô Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom As punições daqui é diferente, hein, gente Pelo amor de Deus Eu achava que era só castigo, mas O castigo, pelo visto, era ser Alvejado por esse poderzão maligno dele Esse kamehameha que ele falou aí É isso daí mesmo Ó, garoto O quê? Coisa muito importante Sim Você não deve usar os seus poderes para o mal Certo, pode deixar, vô Eu não vou usar para o mal Vou usar apenas para o bem, né Claro, claro que sim Então O que acha de um teste? Um teste? Claro, claro Eu quero muito fazer um teste Como é que faz? Eu espero que você seja bom em luta Eu acabei de nascer daqui Dois minutos atrás Então eu acho que eu não sei Se eu sou tão bom em luta, não Mas Você vai ser bom Conhecer esse daqui Esse daqui é de boa Ai, como é que faz para usar meus poderes direito? Enfim Dá para parar de usar efeitos em mim? Por favor Obrigado Eu não usei efeitos em você O que é isso? Boa sorte O quê? Boa sorte Isso Ai Ele é um gigante Que negócio é esse? Calma, calma, calma aí Seu pilantra Toma aqui Olha ali atrás Toma Ele reflete o meu poder Joga na minha cara Filha da mãe O cara é muito nervoso Toma Ai Ele jogou na minha cara Esse cleito é muito engraçado Não é não Cleito? Que cleito? O que é o negócio que é esse? É o nome dele Toma meu poder Esse cara é mortal Cuidado com a cara Toma aqui Você tem que acertar atrás dele Como é que eu vou acertar atrás dele? Ai Tá legal Tá legal Acertando, né? Calma aí Ele tem um machadão E eu não tenho nenhuma espada Calma aí Você quer uma espada? Pelo menos uma, né? Eu não sei Eu não tenho nada aqui Tá, eu tenho Tá bom Olha aqui Pega isso daqui, ó, garoto Toma aqui Então sem vergonha Aqui no chão, ó Essa espada é boa Essa espada é boa É Beleza, beleza É só vir aqui atrás, ó Beleza, eu consigo acertar uma vez ele É só deixar ele cansado Se eu conseguir acertar uma vez Eu consigo acertar de novo Sai de perto, cleito Eu vou acabar com você Vem cá, vem cá, rapaz Vem cá Pode bater É só o cleito Sai, vem cá, cleito Então, me acerta aqui, ó Pelo visto tem que atrasar ele Desse jeito E agora Toma Ai Acertei aqui Caraca, esse cleito aqui Ele realmente é forte Cleito Claro que sim Pó vim, rapaz Pó vim Vou, eu tô ficando com fome Ai, meu Deus do céu Que fome, rapaz Ah, o que você gostaria de comer? É, não sei Qualquer coisa aí Qualquer comida Aqui, ó Aqui no chão Aqui no chão Aqui no chão Tô indo, tô indo, tô indo, vô Obrigadão Beleza Tem que deixar o cleito bem cansadinho Vem cá, cleito Cansa aqui, amigão Cansa aqui, vem cá Vem cá, vem, vem, rapaz Vem cá Vamos ver se você cansa aqui, ó Aí, aí, vô Consegui fazer ele fazer aquele negócio lá Aí, obrigado, vô Ótimo Eu tô te ajudando, tô te ajudando Obrigadão, vô, brigadão Ai Eita, nóis O bicho é forte até Toma Calma aí Vem cá, vou soltar mais um poder nele aqui Toma Não adianta Vai nessa Não adianta Esse poder meu não funciona pra nada contra ele Tá Já comigo Que quando ele virar eu vou acertar ele Não se preocupa Beleza Tá certo Eu confio em você Eu confio em você Vai, me acerta aqui, cleito Me acerta, cleitão Contra o cleito Tá com medo Qualquer, qualquer bicho é fichinho Ai, meu Deus do céu Ai Caraca, velho O que é isso? Ele é muito forte Isso Não, você tá se saindo muito bem Tô indo, tô indo, tô indo Acabei com o cleito Incrível Estou pronto, vô Para teste mais poderoso Eu ganhei o machado do cleito Me entrega a arma dele aí, por favor Que eu quero fazer sushi Não, não Eu quero ficar com essa arma dele aqui É mó legal Deixa eu ficar com essa arma dele aqui Sushi Tá, depois eu te entrego então, vô Pode ser? Sushi Depois eu te entrego Que eu gostei dela Ah, é? Row Row Vai discutir com seu avô Eu não posso estar com ela? Vai, por favor Por favor, vô Acabei de nascer de presente Vai, pelo amor de Deus Vai, só oi Tá, tá, tá bom Só oi Uhul Uhul Que beleza Que beleza Tá legal, vô É, eu acho E agora? Agora Deixa eu Há quantos minutos que você já anunciou? Só pra eu ver se... Oito minutos Sei lá Oito minutos Por aí Oito minutos e meio Sei lá Não sei Por quê? Só oito? É Você Como assim, vô? Eu acabei de nascer É verdade Eu não sei se você tá pronto Eu acabei de nascer E você fez o brigar com o monstro Daquele tamanho lá Enfim Eu acho que eu tô pronto, sim, vô Eu devo estar pronto, sim Pra fazer os testes aí O que for pra fazer Pra mostrar que eu sou Um super poderoso Tá certo Vamos começar, então Vai Venha comigo Vamos lá O que foi? Meu Deus do céu É uma coisa bem, bem, sim Tá legal Pode mostrar pra mim Muito, 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 muito simples Você vai até achar sem graça De tão simples Caraca Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó Vou mostrar que eu sou forte O que foi, vô? Fica paradinho aqui, por favor Tô parado O que que tem? Ah, que isso? Ai Curei você É o quê? Você me curou mesmo? Como é que você fez isso? É Poderes de Sayajin Ah, eu não sabia que Sayajin Tinha esse poder, não Sayajins aí Meu Deus do céu Que legal Aqui, olha Vamos pro primeiro, então, ok? Tá legal, tá legal Meu Deus do céu Eu tô ansioso demais Eu tô ansioso Para mostrar os meus poderes Olha que legal É umas casas japonesas Que top Claro Vem aí comigo Tá legal Tô aqui com você, vô E agora? Vem aqui Vem aqui na frente, por favor Cuidado que tem um buraco aqui, vô Pode ser que o negócio O senhor cai aqui Ai Agora é só voar Misteriosamente, eu não me machuquei Mas, vô, doeu muito Ai, ai, ai Você me jogou pra cá É só o quê? É só voar agora É o quê? Como é que eu vou voar? Que negócio que é? Você acha que sou o quê? Assim, ó, assim, ó Assim, ó, assim, ó Você voa Você voa assim, ó Entendeu? Ele fez parecer muito simples Mas, olha É, vô, eu não sei voar Eu não sei fazer essas coisas aqui Meu Deus do céu Concentra o quê, ô menino? Que perigo aqui Ai, eu vou tentar aqui Que perigo é triste, né? É, eu pensei que aqui não tá tão perigoso assim, não Eu só tô com medo aqui desse lugar Todo conchê de porra Eu posso deixar perigoso É, o quê? Como assim? Deixar perigoso, vô? O que que você tá querendo dizer com isso? Não, é coisa, aqui Boa sorte Vô, o que que você tá querendo dizer com isso? Ah, que é isso? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, calma Ah, eu tô Eu tô conseguindo Ah, eu tô voando Eu tô voando Cheguei Consegui Consegui O que é isso aqui? Pega isso daí que tem aí dentro Que é o sushi que nós vamos fazer É... É porque eu sei tirar o veneno, bem certo Ah, saquei desse bicho esquisito aí Enfim Tá legal, eu consegui, vô Uhul Boa Tô muito feliz aqui Boa Agora olha ali, olha ali, olha ali Olha ali o quê? Olha ali eles de novo Ai, como assim? Que isso? Só pra saber se você tá bom mesmo Eu vou acabar com vocês Toma aqui Ah, poderes de ki Toma, toma aqui Só pra saber se você tá bom mesmo Tá bom, tá bom mesmo Ah, eu estou começando a aprender a utilizar meus poderes de ki direito, vô Ótimo Claro, claro que sim Agora Próximo teste? Próximo teste, agora mesmo Tá, mas calma, vô Pelo amor de Deus Não vai ficar fazendo surpresa de me jogar nas coisas não Que foi perigoso aquilo Da próxima vez eu... Você o quê? Eu faço assim Olha pra baixo Daí eu te jogo Não, não, não Você só fez olhar pra... Ah, enfim Isso não importa Tá legal Não faz isso mais Pelo amor de Deus, vô Fiquei com medo agora Tá bom, tá bom Agora... Fica assim Ah... O que foi? Boa sorte De novo Boa sorte de novo? Tá legal Então eu... Olha ali a surpresa que tem ali dentro Presentão Ah... Basic ninja? Como assim? Eu vou ter que brigar com esses bichos aqui? É isso? Boa sorte Tranquei Vamos lá Saia daqui Ah... Saia de isso daí Ai... Opa, vou Eu acabei quebrando aqui o lugar Ai, toma Esquisitos Ai... Saia de perto de mim É só jogar assim, ó Pedrão Ai, toma aqui Ai, tomei o quê? Poder de quê? Você tá bem aí? Eu tô sim Eu tô sim, vô Ó, força total Beleza Vô... Ai, toma, toma aqui Toma Usa o machado do Cleitinho Tô usando aqui o machado do Cleitinho Ai... Eu vou fazer uma coisa pra te curar, hein Vai, vô Ai, ai, rapidão Brigadão, brigadão, vô Toma aqui Toma aqui, seus ninja esquisitos Isso Toma aqui Leva pra largar de ser Mas faz barulho esse machado, hein É, esse machado aqui é meio barulhento mesmo Toma Toma aqui Toma aqui Toma aqui, seu ninja Ai, ninja esquisito Toma aqui Boa, acabei com esse daqui Vou acabar com aquele também Toma ali E toma aqui Foi Consegui Incrível Fui bem? Claro, claro Tá, tá, tá certo Olha O que? Agora nós vamos para a sua principal missão A principal missão? Isso É, tem três casas, né? Então, o que você também seria essa última casa aqui? Olha, este é o momento mais importante, tá? Pode falar o que é pra fazer Entra lá e bate Entra lá e bate? Só isso? É? É só isso Entra lá e bate Você não pode me curar primeiro, não? Antes de entrar lá, por favor Não, vem aqui fora, por favor Tá legal, tô aqui, meu Deus do céu Ai Ai, parece que machuca, mas cura É bom, né? É esquisito Vamos lá Sai fora Caraca, esse aqui são ninjas Vai lá que eu confio em você Eles são muito mais fortes que os outros Meu Deus do céu Caraca Ai, eles são muito mais fortes Vai lá E mais poderosos do que os outros Voa do céu, pelo amor de Deus Os bichos aqui é fortes, mas tudo bem Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma Beleza, tô conseguindo, voa Vamos lá Vamos lá Eu sou o Goku Sai de perto Acabei com um já Voa Sai de perto, você também Seu esquisitão Força Beleza Radiante totem Eu consegui usar o poder aqui de site, hein, voa Boa Incrível Esse é o poder mais difícil de ser usado de todos Como você conseguiu? É mesmo? É mais difícil de utilizar? Eu não sabia dessa, não? Tá, eu consegui aqui, ó É mais difícil, mas incrivelmente eu consigo fazer com facilidade É, e por sorte eles... Toma aqui E por sorte eles não voam Então, vamos lá Eu vou brigar com você, seu ninja esquisito Toma Que meleca Acabei com eles Perfeito Não Tá ficando de noite, né, voa? Tá acelerando meio rápido Olha a lua Cadê a lua? Cadê a lua? Como assim, voa? O que que tem a lua ali, voa? O que que foi, voa? Voa? Você tá... Você tá... Você tá bem, voa? Meu vô virou um macaco, meu vô virou um macaco, meu Deus do céu Eu vou... O meu vô virou um macaco Acabar... Com tudo O que que ele tá falando, meu Deus do céu? O que que é isso? É, voa, você tá bem? Vou Eu vou acabar com tudo Ai, ele tá atacando tudo O que que ele tá fazendo? Meu Deus O que que ele tá fazendo, meu Deus do céu? Ai, ai, corre daqui, corre daqui Meu Deus do céu Ai, ele... Ele tá atacando tudo Quer saber de uma coisa? Cadê você, garoto? Olha, ele não atacaria a própria casa Então eu vou até a casa Vamos logo lá Ai, vai Ai, ele tá subindo o poder por aqui Corre, corre dele, corre dele Meu Deus do céu Socorro Ai, beleza, beleza, beleza Ótimo, ótimo Tá legal Aqui que ele não teria coragem de atacar por aqui E ele é muito grande pra entrar aqui também Ótimo Perfeito aqui, gente Isso é perfeito Você Ele atacou mesmo Ele é maluco Ele é maluco Volta Vamos tentar soltar um poder nele aqui Toma aqui Toma aqui, voa Toma aqui Eu também sei fazer essa Eu também sei Eu também sei Ué, ele tá Voa, olha só Eu sou seu neto, lembra? Eu sou seu netinho Acabei de nascer aqui Ele não tá Sai daqui Ele não tá sabendo se controlar direito, eu acho Ele virou esse maca com o maluco da cabeça Toma, meu raio Toma aqui Ai, ai, ele é muito forte Sai, ó Ele é muito forte, meu Deus do céu Calma aí, eu tive mais ideia Ai, eu empaquei no buraco Eu empaquei no buraco, é Ah, prendeu no buraco, tontão Agora que eu vou soltar meu poder aqui, ó Pedrona na cara pra largar de ser bobo Ele desviou Que pilantra, cara Você é muito trouxa, garoto Ai, meu Deus do céu Ué, como é que ele sabe que eu sou eu mesmo? Ele, ele... Eu acho que ele tá se lembrando Voa, sou eu Sou eu Sou eu, voa aqui Seu neto, lembra de mim aqui Meu Deus do céu Toma, machado no pé Ai, droga Ai Nada dá certo contra ele Isso machuca Eu também sei fazer o poderzinho Ele... O que ele tá falando, meu Deus do céu? Ele tá falando que sabe o seu poder Ah, toma Toma aqui Ai, 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 ai Ai Meu Deus do céu, fui atacado por ele Fui derrotado por ele aqui Calma aí, quer saber de uma coisa? Então Vou Olha só Quer dizer, na verdade não é meu vô Ele virou esse macaco aqui Eu acho que eu vou ter que acabar com ele Pra ele voltar a ser meu vô Eu vou acabar com você Ai, o que que é isso? O que que é isso? Eu virei... Eu virei um... Um super saiyajin Quer dizer... Super saiyajin Camila amarela Saiyajin Eu vou acabar com você Quer saber de uma coisa? Eu vi meu vô utilizando esse poder hoje cedo Então eu acho que eu consigo utilizar Camila amarela Camila amarela Camila amarela Ah, nossa, você saiu muito bem, sabia? Ai, para com isso Poder máximo do camila amarela Dá pra parar com isso? Eu já entendi Exatamente, já entendeu Já vou... Levou Eu já entendi Eu já entendi Ai, ai Ai, pronto Vô, você voltou ao normal, vô Que bom Você se saiu muito bem, sabia? Nesse teste Ficou incrível, sabia? Ó, parabéns Você virou um super saiyajin Legal Como assim? Você... Pena que ele destruiu a casa, né? Calma aí, calma aí Como assim? Era um teste Como assim? Era um teste O que? Como assim? Eu posso virar esse bicho O que eu quiser Então você quer dizer Que você estava controlando tudo É Se você quer levar as coisas Para o lado mais bruto É basicamente isso E você destruiu a nossa casa Na verdade foi você, né? Não, mas você meio que destruiu Você destruiu o terreno Você destruiu o terreno Tá, o terreno foi eu Realmente que aconteceu Mas você que destruiu a casa Que é porque eu estava Quero te proteger E te salvar você Ai, meu Deus do céu Mas eu passei no teste, então? Claro Caraca Uau Agora também eu sou Um super saiyajin Gostei, pô Agora vamos comer Com o seu pai lá Vamos comer Que eu estou morrendo de fome Ai, meu Deus do céu Não, mas eu estou morrendo de fome Não, mas eu estou morrendo de fome